Olá, internauta do blog do Jamildo. Hoje estreia o Clube dos Setoristas, um bate-papo informal com os repórteres Bruna Serra, Débora Duque, Carol Albuquerque e Manuel Guimarães. Eles acompanham o dia a dia das campanhas dos candidatos mais bem pontuados na pesquisa à Prefeitura do Recife. Geraldo Júlio pelo PSB, Humberto Costa pelo PT, Daniel Coelho pelo PSDB e Mendonça Filho pelo DEM. Esse bate-papo será mediado por mim, Ana Lúcia Andrade e por Jamildo Mello. Logo mais, às 13h, no blog de Jamildo. Não perca!